E voltamos, vamos fazer agora a parte de duas orelhinhas. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um anel mágico. Um. Opa. Dois. Peguei a linha macadamia, aquela beija, porque mesmo a gente fez as perninhas. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fechar o anel. Colocar o macadamia. E na próxima, vamos fazer dois pontos baixos. Um. E dois. E vamos fazer um aumento. Vamos fazer dois pontos baixos. Um. E um aumento. Finalizamos essa carreira. E já voltamos. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. E vamos seguir fazendo um ponto baixo um aumento até o final da carreira e já voltamos. Finalizamos essa carreira com 12 pontos. Agora, vamos para a carreira número 4. Vamos fazer 12 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vamos fazer 12 pontos baixos. 12 pontos baixos. Doze pontos baixos. E já voltamos. Fazendo ponto sobre ponto. Uma carreira. Carreira número 5. Vamos fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Um aumento. E vamos fazer dois pontos baixos. Um aumento. No total, teremos 16 pontos baixos. Vamos seguir fazendo até o final da carreira e já voltamos. Próxima carreira, finalizamos essa com 16 pontos. A próxima carreira, vamos fazer a carreira número 6 a 8. Vamos fazer três voltas de 16 pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vou seguindo aqui, ó. Vou fazer três voltas e já voltamos. Terminamos a três voltas. Agora, vamos fazer dois pontos baixos. Na carreira número 9, vamos fazer dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos seguir fazendo dois pontos baixos, uma diminuição e já voltamos. Próxima carreira, vamos fazer da carreira 10 a carreira 11, 12 pontos baixos. Vamos fazer duas carreiras de 12 pontos baixos. Ponto sobre ponto. E já voltamos. Finalizamos aqui a nossa duas carreiria e vamos fazer cinco pontos baixos. A gente tem aqui o marcador. Para não atrapalhar, finalizar. E você vai fazer mais uma outra dessa orelhinha igual. Vamos fazer, pegar um ponto lento e vamos fechá-la. É difícil achar aqui o ponto, mas pronto. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três. Quatro. E... Última. Cinco. E terminamos a nossa orelhinha. Assim ela vai ficar. Pra gente colocar no... Vamos fazer mais uma dessa. E já. Terminamos essa parte da orelhinha. Pra começarmos a nossa cabecinha daqui a pouco. Espera aí.